E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz. Para participar desse sorteio é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui novamente para fazermos muita loucura no CSGO.net. Se você gosta de vídeo nesse estilo, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou com 700 dólares e 700 bonus points para abrirmos muitas caixas. E já vou começar. Mano, eu não abro mais a do Fallen. A Coldzera é boa até. Vamos na do Coldzera então. 10 vezes a do Coldzera de uma vez. Bora! Porque hoje já não vai estar frenético. Menos de um minuto de bruto já estamos, ó. Pá! Nossa, podia muito ter parado aqui, né? Poxa vida, Coldzera! Coldzera me lascou, mano. Ai, meu coração. Ai, meu Deus. Qual caixa que dá para eu abrir aqui? Interessante. A minha caixa, mano. Eu vou abrir uma vez minha caixa. Lucro. Duas vezes minha caixa. Prejuízo. Um. Lucro, mano. A minha caixa é da hora demais. Lembrando, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, utilize meu cupom promocional, que é SALDO. S-A-U-L-L-O. Você entra pelo link que está na descrição, clica nesse botãozinho verde e utiliza o cupom aqui, ó, SALDO. Você vai ganhar 35% de bônus. Você depositou mil dólares. Vem a 350. Aí você vem aqui em adicionar fundos a conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem em via x2apay, seleciona o boleto ou método de depósito que você quiser. Utiliza o cupom SALDO e coloca o valor logo embaixo. Lembrando que você utilizando o cupom SALDO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio desse mês é de simplesmente uma baioneta Gama Doppler de 3.500 reais. Para participar é só utilizar o cupom SALDO. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SALDO, maior a sua chance de ganhar. Se você usar o cupom SALDO uma vez, você tem uma chance. Se você usar o cupom SALDO mil vezes, você tem mil chances. Porque esse cupom aqui é ilimitado o número de utilizações que ele pode. Aí você manda a print que utilizou o cupom no formulário que está na descrição. Tá, eu ainda não sei exatamente o que eu quero nesse vídeo. Ó, a caixa de bitcoin está boa até. Vou abrir quatro vezes a bitcoin. Tomara que venha, sei lá, uma flip Gama Doppler, ó. Já é estilo. Caramba, bitcoins on web. Se vier a faca eu pego pra mim. Qualquer faca. Independente da faca que for, eu pego. Se vier a faca. É. Que azar que eu tô hoje. Não é possível. Show. Ainda temos 734 dólares. Eu não sei se eu tento fazer um upgrade. Mano, dá pra eu tentar uma Butterfly Marble Fade, mano. Ai, a vontade é grande, mas eu não vou fazer isso não. Vamos brincar um pouquinho no upgrade hoje. É uma boa verdade. Essa luva Polygon é muito linda. E dá pra eu tentar, tipo, com 200, 200, 300 dólares. 300 dólares eu já consigo 50% de chance de pegar Polygon. Vamos tentar. Ai, meu Deus. Ih, me ferrei. Nossa. Me ferrei legal, mano. Vamos tentar, então. Ah, mano. Eu vou tentar uma Carambit Casey Hardman de 60% de chance. Deu bom. Deu bom. Caramba, tá. 458. Eu acho que eu vou pegar essa Carambit, mano. Tá, mas eu ainda tenho 80 dólares pra tentar alguma coisa. Dá pra eu tentar, sei lá, uma... Eu queria mais uma Casey Hardman, porque vai que vem Blue Jam. Tá ligado? Se vier Blue Jam, o bagulho fica louco. Dá pra tentar qual? Casey Hardman, Casey Hardman. Uma Huntman. Ou uma Classic. Mano, a Classic é louca, hein? Vamos, 40% na Classic. Deu ruim. Já deu ruim, já. Já deu ruim. Perdi tudo. Meu Deus do céu. Tá, ainda tenho 30 bonus points. 30 bonus points dá pra abrir, tipo... O que que dá pra abrir duas? Dá pra abrir do Flame duas vezes. Bora. Meu Deus do céu. 9 dólares. 9 dólares. A gente consegue um mosquito. Meu Deus do céu. Tá. Vamos pegar essa Carambit, Casey Hardman. Porque se ela veio Blue Jam, estouramos no norte. Se a Carambit, Casey Hardman vier Blue Jam, estouramos no norte. Sem dúvida nenhuma. Só que eu preciso... Preciso pegar uma skin pra sortear pra vocês, mano. Porque todo vídeo tem sorteio. Mano, eu abri uma caixa de 3 bonus points. 3. E veio uma Bayonetta Standard. Eu tô em choque. De 3 bonus points, a gente foi pra 100 e no... Meu Deus. Vou vender ela. 887 dólares. Vou abrir 10 vezes a minha caixa. Pra vocês verem, tudo é sorte. Eu tava com azar, 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 azar. Aí, do nada, eu abri uma caixa. Sorte. Graças a Deus. Caramba. Minha reação foi tipo... What the fuck? Show. Veio uma Alp Neonor. Ó, a Alp Neonor já é interessante, hein? Mas dá pra gente vender. E abrir mais 10 no modo rápido mesmo. Daily. Veio a K Imperatriz. Mano, essa K Imperatriz é legal pra fazer sorteio. Eu gosto bastante de sortear a Imperatriz. Sendo assim, eu vou pegar essa Imperatriz pra sortear pra vocês também. Vou vender tudo. 77. 140... Mano, 149 é o preço exato de uma caixa de faca. Eu vou abrir, vou pegar uma faca e vou tentar fazer o aprimoramento dessa faca. Caso ela não seja uma faca muito boa, né? Obviamente. Uma Bayonetta Fury Hand. É uma faca boa, sim. É uma faca bem boa, inclusive. 200 dólares. Dá pra gente tentar jogar essa Bayonetta Fury Hand e pegar... Sei lá. Deixa eu ver. 200. Dá pra tentar uma... Fire Serpent. Serpent... Uma Bayonetta Kasey Hardened. 60%. Vamos. Deu bom. 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 Boa demais. Show. Então, temos aqui a Bayonetta Kasey Hardened também pra gente solicitar. Vamos pegar ela também. E vamos ver. Mano, vamos torcer pra pelo menos uma das duas virem com uma quantidade boa de azul. Pelo amor de Deus. E aqui é a casinha sua, né, mano? É padrão. Mano, quem mais ganha aqui são vocês, mano. Todo vídeo sorteio. Ó, chegou a K47 do sorteio de vocês. Ela veio bem desgastada. E vale 37 dólares. Em reais, ela vale 200 reais. Pra participar do sorteio dessa K Imperatriz, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Imperatriz e o seu trade link do lado. Vamos esperar agora a Bayonetta. A Karambit chegou. Ó, a Karambit chegou. Ela veio com nome japonês. Geralmente, povo japonês tem umas skins da hora. Vamos inspecionar ela no jogo antes de qualquer coisa. Porque se ela não vier com uma quantidade boa de azul, a gente devolve pro site e tenta pegar alguma coisa diferente. Pra quem não sabe, essa minha Karambit Aquecimento de Aço, ela veio com um backside inteiro azul. Inteiro, inteiro azul. E ela tem um overpay sinistro. E a gente pegou isso no csgo.net. Então, é possível sim vir uma skin Blue Jam no csgo.net. Difícil, muito difícil. Doom não. Nem perto de ser Blue Jam. Float 012, porém... Mano, é bonita pra caramba, porém não é Blue Jam. Então, eu vou recusar a proposta dela. Vou dar uma F5. Bayonetta chegou, já será? Chegou a Bayonetta. Pouco usada. Vale 320 dólares. Vamos ver aqui. Inspecionar no jogo. Também não. Vamos devolver essas skins a EADA. Tudo pro site. Tudo pro site. Tudo pro site. Devolve. Recusar. Vamos esperar essas skins voltarem pro csgo.net. Que a gente vai tentar fazer upgrade nelas. E tentar tirar uma skin bem da hora do site. Ah, mostrar pra vocês a caça de vocês, né? Nada mais justo. Mano, olha que a ca maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag Imperatriz. E o seu trade link do lado. Vamos abrir oito caixas Prisma 2 enquanto não chegam as skins de volta pro site. Se vier uma faca eu pulo no rio. Eu já falei, mano. Eu pulo no rio. Pra quem assistiu o último vídeo aí do canal. Se, quando vier faca, é saulinho pulando no rio. Ai, meu Deus do céu. Vem faca. Pelo amor de Deus. Não quero nem ver. Não quero nem ver. Ai, meu Deus. Mano, eu tenho que torcer pra vir o que tem ruim, mano. Vem CZ. 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 Deserte, tá? Vamos continuar torcendo pra CZ. Plimba. Alpe. E a última, como de costume, a faquinha. A faquinha. Já sei que é faca. Não tem nem graça ficar olhando. Não vem faca de jeito nenhum pra mim, mano. Ó, mano. Eu vou abrir três cápsulas de adesivo. Dane-se. Vai vir um global brilhante pra mim agora. Fica vendo. Global. Nem falo nada. Obrigado. Obrigado. Ah, e a Carambit já voltou. Mano, eu tava querendo uma AWP Medusa. Tem Medusa aqui. Tem Medusa aqui no site. Dá pra eu tentar vender essas duas e fazer um big contrato pra tentar pegar essa Medusa, hein, mano. Eu tenho vontade de ter mais uma Medusa. Uma M9 Gamma Doppler. Também é da hora, né? Ai, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. A gente vai esperar essas duas skins chegarem. Tipo, no caso, agora só a Bayonetta voltar pro site. A gente vai vir no aprimoramento. E vamos tentar a win. Ai, vamos... Não sei nem o que eu faço, mano. Ó, o cara acabou de ganhar uma faca na caixinha. Me avise. O que que eu tento pegar, mano? Eis a questão, Saulinho. O que que você... Pandora. Caramba, a Pandora é sonho, mano. A Pandora é sonho eu ter de novo. Cheio, mano. As facas voltaram, então. Vamos vender as duas. 769 dólares. Eu posso me arrepender muito disso que eu vou fazer. Provavelmente irei me arrepender muito. Vamos tentar a Meduzinha mesmo. A Medusa. 67% de chance de ganhar a Medusa. Eu vou usar todo o meu saldo. Ai, mano. Ah, vai. Era pra ser um vídeo feliz. Mas eu não vou desistir. Não vou desistir. Vou voltar aqui e fazer... Soapgrade louco. Soapgrade louco até eu conseguir uma skin top. Aguardem. Bom, pelo menos a skin do sorteio de vocês eu consegui pegar. A AK-47 Imperatriz. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, é bem que like e se inscreve no canal. Eu tô muito triste. Tchau, meu Deus. Beijão pro saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau. Tchau, tchau.